Você está no Regeek, aqui é o William, e fechando nossa série de vídeos falando sobre notebooks aqui em 2020. Hoje é dia de falar sobre notebooks para desenvolvedores, para quem deseja programar, os famosos devs. Um dos meus amigos pessoais trabalha com desenvolvimento há bastante tempo, já atendeu grandes clientes, como por exemplo o Vivo, já atendeu o CVC, outras grandes empresas de outros setores, e eu pedi uma ajuda para ele para perguntar sobre o que era realmente importante ter num notebook para quem vai programar. Claro que estamos falando de diversas linguagens, tecnologias e também destinos diferentes, por exemplo, você pode querer programar um game, outra pessoa pode querer programar um aplicativo web, outra pessoa pode querer programar um aplicativo para iOS, para Android, enfim, são diversas finalidades. E a primeira coisa que ele me disse foi a seguinte, os recursos mais importantes para quem é programador, para os devs, são processador e memória RAM. Diferente da área da imagem, a placa de vídeo não é tão importante assim, a não ser que você for desenvolver algum game, que aí você precisa instalar algum emulador para você rodar direitinho, você precisa testar o que você está programando. Também você pode precisar de notebook com uma placa gráfica melhor, caso você queira trabalhar com dois monitores. Para te ajudar nisso, eu separei em duas listas de notebooks. A primeira lista, para pessoas que não vão trabalhar com imagem ou não precisam de segundo monitor. E a segunda lista de notebooks, são notebooks que tem placa de vídeo dedicada. E aí você pode dar uma olhada e escolher qual é o melhor para você. Outra informação que eu achei bem relevante é, para quem vai programar para iOS, precisa de um MacBook. MacBook realmente impressiona, mas você só vai precisar de um MacBook caso, de fato, você queira programar para o dispositivo iOS. Caso contrário, tudo que você faz no MacBook, você pode também fazer no Windows tranquilamente. Se você tiver grana sobrando, por exemplo, o MacBook aqui no Brasil hoje, está em torno de R$28 mil o último modelo. Se você tem essa grana e não vai programar para iOS, é muito melhor você comprar um notebook topo de linha, que você vai pagar aí uns R$14 mil, R$15 mil, com hardware muito superior ao do MacBook. E essa diferença ainda você pode guardar. Quero dizer também que eu trouxe aqui uma listagem de diversas marcas, tá? Assim você pode fazer o comparativo de preço e comprar aquela marca que você tem mais confiança. Praticamente, esses notebooks têm o mesmo hardware, o mesmo desempenho, mudando praticamente a carcaça do notebook e o logo que está impresso. E para finalizar, quando possível, tem alguns modelos de notebooks que já vêm com SSD, principalmente os que têm placa de vídeo dedicada. Então você já tem melhor performance, mas se você decidir optar pelos notebooks da primeira lista, você pode futuramente fazer upgrade para o SSD, que aí você vai ganhar bastante performance em seu notebook. Começando então com os notebooks com placa de vídeo integrada. Para você ter um bom desempenho na maioria das linguagens, é indicado um processador i5 da oitava geração ou mais novo. Então esse primeiro notebook é o Lenovo Ultrafino S145, ele cumpre o requisito tranquilamente do processador, a placa de vídeo é integrada, você tem uma quantidade de memórias aí bem significante para conseguir programar, abrir todos os programas ao mesmo tempo. Se você precisar testar, abrir outros programas juntamente com os seus códigos ali para testar, para ver se está rodando tudo direitinho, 8 GB de RAM dá conta direitinho. O armazenamento de 1 TB e a tela de 15 polegadas HD. O segundo da lista é o Dell Inspiron 15 3000, ele tem o mesmo processador do anterior, a mesma placa gráfica, a mesma memória, o mesmo armazenamento e a mesma tela praticamente. Trouxe aqui justamente porque você pode encontrar um preço melhor em comparação ao Lenovo ou até mesmo se você tem preferência pela Dell. Mas o hardware é basicamente o mesmo, basicamente não, é praticamente o mesmo. Processador, placa de vídeo, memória, armazenamento e tela. Mais uma opção de marca aqui, com o processador já da décima geração, estamos falando do Acer Aspire 3. Aí sim você tem um upgrade bem interessante no processador, no lugar da geração 8 você já tem um processador Intel i5-10-210-1, que são duas gerações à frente do anterior. Você tem a placa de vídeo Intel HD Graphics, 8 GB de RAM, o mesmo armazenamento de 1 TB, o mesmo tamanho de tela e a mesma qualidade de tela. Eu coloquei esse notebook aqui da Acer porque ele praticamente tem o mesmo preço do que eu indiquei até agora, pelo menos na pesquisa que eu fiz hoje, um pouco antes de gravar esse vídeo, uma atualização de preço que eu fiz. Os links estão todos aqui abaixo. E a diferença de preço, com certeza vale a pena você ter um processador com duas gerações mais novas. Claro que é a minha opinião e os links estão aqui abaixo e você pode fazer a pesquisa tranquilamente. Ainda seguindo essa linha, eu tenho o Vile, o Sony Vile FE15. Ele também já tem o processador da décima geração. É basicamente o mesmo do Acer que eu acabei de mostrar e você pode dar uma pesquisada de preço. Praticamente os mesmos notebooks, somente mudando a marca. E destaque para os dois últimos, os mesmos preços praticamente dos dois primeiros, porque você tem o i5 já da décima geração. Vamos então agora para os notebooks com placa de vídeo dedicada. Isso aqui vai ser útil se você quiser utilizar dois monitores, como eu estou fazendo aqui inclusive. Ou se você também programa numa linguagem um pouco mais pesada, você já sabe que é um pouco mais pesada. Ou até mesmo você é um programador gamer e precisa testar os jogos utilizando um emulador. Praticamente para você não sofrer e não passar raiva, você precisa de um notebook com placa gráfica dedicada. O primeiro da lista é o Dell Inspiron 5490 Ultra Fino. Ele já tem o processador também da décima geração e a placa de vídeo é uma GeForce MX 230 de 2 GB. A memória 8 GB de RAM, o armazenamento SSD de 256 e a tela de 15 polegadas Full HD, justamente por você ter uma placa de vídeo dedicada. Só um detalhe sobre esta placa de vídeo dedicada. Apesar de ser dedicada, ela está aí no mínimo recomendado. Os outros dois notebooks que eu vou indicar já são mais avançados. O próximo da lista é o IdeaPad Gamer L340. Você retrocede um pouquinho no processador, apenas uma geração e 5, dando uma geração 9.300. Só que a placa de vídeo é uma placa de vídeo bem melhor do que a anterior. Não melhora apenas pela quantidade de memória, mas sim pela linha, a linha GTX da GeForce, que já é melhor do que a linha anterior. Então você conta com a placa de vídeo 1050 de 3 GB, os mesmos 8 GB de RAM, o armazenamento de 1 TB e a tela de 15 polegadas Full HD. Esse aqui está num excelente custo-benefício, hein? E o último da lista é a marca de notebooks que eu estou usando atualmente. Inclusive eu troquei meu MacBook por notebooks da Avel, A62 Live. Esse aqui já vem com processador Intel i7 da décima geração. A placa de vídeo também já é mais avançada, é a GeForce 1650 de 4 GB e DDR6, também já é bem melhor, 16 GB de RAM, armazenamento SSD de 500 e tela de 15 polegadas Full HD. Esse aqui realmente é um notebook para quem precisa de alta performance. Se você não conhece a Avel, eles são especializados em notebooks de alta performance. E um desenvolvedor mais avançado pode precisar de um notebook de alta performance para rodar tudo lisinho. Todos os links dos notebooks que eu comentei aqui com você estão aqui na descrição, beleza? É importante que você entre por esse link, porque, por exemplo, o Lenovo S145 tem diversas configurações. Se você procurar na internet apenas como o Lenovo S145, você vai ver que vão ter mais de 5 ou 6 opções de configurações. E nesse vídeo eu mostrei apenas uma dela. Então entrando nesse link direto, você cai na configuração exata. E é a mesma coisa para todas as outras marcas. Tem diversas configurações, mas aqui eu deixei o link certinho de acordo com o que eu mostrei aqui no vídeo para vocês. Beleza? Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!